Boa noite a todos! Hoje, dia 10 de julho, eu vou jantar aqui numa churrascaria. Eu passei a tarde hoje dormindo por conta da viagem, né? De 15 horas, dirigindo, então acabei dormindo a tarde. Só que agora a fome bateu e eu vou jantar numa churrascaria aqui. A gente sabe que churrascaria gaúcha é a melhor que tem, é a melhor que existe, né? Então, eu tive uma indicação do hotel pra ir a essa churrascaria. Chama-se Chama de Fogo, tá? É uma churrascaria muito boa aqui na cidade de Gramado. Eu não conheço essa churrascaria, então eu vou comer lá, né? É a primeira vez, então eu vou passar as primeiras impressões que eu tive dessa churrascaria. Então eu vou jantar aqui agora e aí eu vou mostrar pra vocês como que é lá dentro. Tá bom? Então acompanhem comigo. Tá um pouquinho frio aqui. Não tá um frio muito rigoroso, né? Não tá aquele frio que eu esperava encontrar em Gramado, mas aqui realmente tá fazendo um friozinho agora. Tá bom? A churrascaria que eu vou mostrar pra vocês qual é, é essa daqui, Chama de Fogo. Então, essa churrascaria aqui é a indicação lá do hotel. Chama de Fogo, né? Chama de Fogo. Boa, né? Então, me indicaram essa churrascaria aqui. Essa churrascaria Chama de Fogo. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Eu tô gravando aqui, eu sou videomaker. Eu recebi a indicação do hotel, tá? Pra jantar aqui nessa churrascaria. Claro. Tá bom? Então, por isso que eu tô gravando. E isso tudo vai pro YouTube, né? Então, assim, tudo que é bom de Gramado, eu mostro. Eu sou de São Paulo. Ah, sim. Tá bom? Então, eu vou jantar agora. Tá bom, obrigado. Então, agora eu tô aguardando, né? Mas, parece que é muito boa a churrascaria. O lugar aqui é muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês. E aí, você gosta de um churrasco, meu? Adoro churrasco. E aqui, no Rio Grande do Sul, o churrasco aqui, ele é muito forte. Então, agora é só esperar a minha vez de ser chamado. Estou aqui na churrascaria Chama de Fogo. Aqui o rapaz que tá me atendendo aqui. Boa noite. Seja bem-vindo. Ele é de Limeira, Limeira, interior de São Paulo. Eu conheço Limeira, aquela região. Eu sou de São Paulo. Falei pra ele assim, ele tem 15 horas de viagem pra chegar até aqui. É muito bom, acho. É isso aqui. Seja bem-vindo, tá? Tá, muito obrigado, viu? Depois você pediu que a gente tá aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado, valeu. Então, é isso aí. Eu tô aqui nessa churrascaria, indicação do funcionário lá do hotel Encantos do Sul, né? Nossa, encontrei alguém que é de Limeira, São Paulo. Muito bom. Detalhe, aqui os gaúchos, eles gostam muito de carne mal passada. Já chegaram, assim, duas carnes aqui pingando sangue, né? Mas é que eu tenho que ter paciência, porque, assim, eu sou de São Paulo, né? E eu não gosto de carne mal passada. Eu gosto de carne bem passada, né? Nada de pingando sangue. Então, eu falei pra eles assim, não. O gaúcho gosta, né, de carne mal passada. Mas eu curto carne bem passada. Então, eles vão preparar pra mim algumas carnes nobres bem passadas aqui. Eu sou de São Paulo, né? Eu gosto de carne bem passada. E também gosto muito de ser muito bem atendido. Tá bom? Então, por enquanto, a carne... Esse é o que chegou de carne hoje. Então, é isso aí. Então, se vocês vierem pra Gramado, venham conhecer pra churrascaria Chama de Fogo, tá bom? Só o atendimento foi ótimo. Eu gostei muito do atendimento deles aqui. Então, vale a pena conhecer a churrascaria. Esse tá bem passadinho aqui, pessoal. Aí sim. Obrigado. Beleza, obrigado. Aí sim. Carne tem que ser bem passada. Eu gosto muito de churrasco, mas tem que ser realmente bem passada. Olha a peixeira aqui. Pra cortar a carne aqui, tem que ser com essa peixeira aqui. Olha a faca. Hummm. Oi? É a peça da sardinha, meu irmão. Ah, tá bem passada? É a peça da sardinha. Tá, obrigado. Muito bom, viu? Dizem que a melhor churrascaria é do Rio Grande do Sul. Não, não. Pão de alho não. Obrigado. Dizem que a melhor churrascaria é a do Rio Grande do Sul. A churrascaria é gaúcha. E realmente, viu? A carne aqui é... Eu não sei o que eles fazem, mas a carne aqui realmente é muito boa. É melhor do que em São Paulo. Aliás, eu acho que é melhor do que em qualquer lugar do Brasil. O rodízio aqui, porque aqui funciona rodízio. A piquê é primeiro porte. Bem passada. Tá bem passada? Não, não, não. Eu, assim, eu sou de São Paulo, né? Então eu gosto de carne bem passada. Eu sei que os gaúchos gostam de carne pingando sangue, né? Mas eu já... Tá bem passada, por favor. Obrigado, viu? Realmente aqui a carne vem pingando sangue, né? Então, como eu disse, é... Aqui na churrascaria, nessa churrascaria aqui, o rodízio não é barato, tá? 162 reais, mas vale a pena. Porque você come à vontade e a churrascaria realmente é muito boa. Nossa, só a carne que eu tô comendo aqui é uma delícia. Hum! Rodolfo, tá vindo um ângus britânico aí pra ti. Hã? Ângus britânico maturado. Como assim ângus britânico? Tá vindo um ângus britânico maturado. Ah, ângus. 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 Ah, tá. 21 dias no processo de maturação, por favor? Ah, entendi. Tá bom, valeu, obrigado. Pronto. Então, tudo que é bom a gente, eu gosto de compartilhar, né? Então, siga então o perfil no Instagram, churrascaria chama de fogo, tá? Cuidado com o perfil fake, tá bom? Então, siga aí o perfil, já estou seguindo aqui o perfil também no Instagram, tá bom? Nossa, muito boa. Pode ser, a gordura eu tiro depois. Eu não como gordura, eu não curto a gordura não, eu gosto de deixar assim, só a carne. Ah, outra coisa que eles me serviram aqui, muito bom aqui, tá dentro do rodízio, claro, é o queijo brie. Nossa, é uma delícia. Quer dizer, eu nunca comi, mas eu acho que sim, né? Deve ser muito bom. Então, siga aí o perfil da churrascaria no Instagram, churrascaria. Chama de fogo. Tá bom? Que legal. Ó, estou gravando aqui. Você é de onde? Uruguai, Itaquarimbó, centro-sur-uruguai. Eu mandei fazer para ti, meu amigo, um Angus britânico mais assado e um DNA escocês e um Rui Perjantino. Aí sim. Então, eu mando para o lado e para a clínica ali no Rio das Águias. Nossa. Conhece, você conhece bem lá então, a sua igreja de São Paulo. São Paulo, Jaú Jales, em Franca e Diadema. Jaú, a minha mãe, vou até mandar um beijo pra minha mãe aí, minha mãe de Jaú. Um abraço pra tua mãe aí. Tem que trazer a tua mãe aí, pô, não trouxe a tua mãe? Pô, não, eu tô sozinho aqui. Ela é de Bragança, pô, eu não estou valendo. Ela é de Pederneiras? Pederneiras conheço. Pederneiras, Pederneiras. Vou lá em novembro, pederneiras. Aí sim. Sejam bem-vindos aí. Muito obrigado, viu? Eu vou trazer um pistelão pra tia Verginha. Por favor, aguarde. Valeu, obrigado. Você vê como o atendimento aqui é diferenciado, né? O pessoal atende bastante aqui, muito bom aqui o atendimento, né? Então vale a pena realmente compartilhar essa experiência aqui, né? Esse rapaz que me atendeu, esse garçom, ele conhece São Paulo, né? Conhece muitas cidades de São Paulo. Ele falou aí, Jaú, Pederneiras. Nossa, realmente é muito bom. É muito bom assim você ter contato com pessoas que conhecem a sua cidade, né? E eu sou de São Paulo. Siga então o meu perfil também no Instagram. É Rodolfo Anderlein Videomaker. Essa experiência gaúcha aqui não tem pra ninguém, né? Muito bom. amiętão! Amém. 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 Aí sim, meu. Não, eu vou mostrar pra vocês. Olha o queijo. Queijo quale assado. Isso aqui não tem nem na Serra da Canastra. Nem em Serra. Os melhores queijos são de Minas. Agora aqui no Rio Grande do Sul. Muito bom. Meu, olha o queijo. Se você gostou desse vídeo. Deixe um seu like. Tá bom? Inscreva-se no meu canal. E também siga o meu perfil no Instagram. Rodolfo Underline Video Maker. E venha conhecer a Serra Gaúcha. Estou aqui na cidade de Gramado. Fica próximo de Canela. Então, hoje é meu primeiro dia aqui em Gramado. Hoje é dia 10 de julho. De 2021. Então, estou provando aqui. Desse churrasco gaúcho. Que realmente é maravilhoso. Muito bom. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Tá bom? Vontade de comer um churrasco gaúcho? Vem para a Serra Gaúcha. O atendimento aqui ó. É diferenciado. Gostei muito. Opa. Siga o perfil da churrascaria. Chama de fogo. Chama de fogo. Tá aí. Vou deixar aí na descrição. Essa salada é como tu queria? Exatamente. Nossa. Adoro. Salada bonita. Muito obrigado. Vem teu angus britânico? Muito obrigado. Oi? Vem teu angus britânico? Sim, sim. Gostei muito. O dele mais vocês e a picanha? Nossa, também gostei. Maravilha. Essas caras eu não conheço em São Paulo. E eu gosto de churrasco, né? Prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Seja bem vindo aí. Salta de paraquedas, né? Sim, saltei de paraquedas lá em Boituva. Boituva, São Paulo. Boituva, São Paulo. Tem inclusive lá em Boituva tem a fazenda Ayacute lá, né? Sim, sim. Lá tem o boi japonês, o come bife. É. Estão criando lá, não na mesma técnica, é do Japão. Mas eles estão criando lá em Boituva, na fazenda Ayacute. Ah, entendi. Eu tenho o boi japonês aqui no George III, no restaurante da Rainha Elizabeth. Vem pela importadora 481 de São Paulo. Nossa. A única importadora que traz para o Brasil. Nossa, que legal. Vem do Japão. Eu não conhecia. Olha, na data do Japão só a massagem, música clássica e sake. Nossa, que legal. Fica 20 árvores por dia suspenso no árvore. E lá em Boituva eles estão criando o boi japonês no confinamento. Ah, sim. Dê 90 a 120 dias confinados com abate. Nossa. Prazer tê-lo aí, viu? Muito obrigado. Amanhã eu trouxe o drone, né? O drone. É isso. Eu vou tirar uma foto aérea, assim, depois postar no Insta também. Prazer tê-lo aí, viu? Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, muito obrigado. Grande abraço pro pessoal aí de Boituva. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu ainda sou mais uma fruta assim, frutas tropicais Morango Sem açúcar, viu? Eu gosto de morango assim, in natura Isso é muito bom Manga também Excelente atendimento aqui na churrascaria Chama de Fogo, muito bom Então, isso aí, venham conhecer, sigam o perfil Churrascaria Chama de Fogo Tchau, tchau Obrigado, um excelente atendimento, viu? Tchau, tchau, boa noite Tchau, boa noite, valeu Muito obrigado Obrigado, viu? Um abraço, tchau, tchau Valeu Tchau, tchau E aí 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 E aí